O autismo é uma formação do cérebro desde que esse bebê começou a ser desenvolvido, então é um transtorno do neurodesenvolvimento, já nasceu com a criança e ela expressa esses comportamentos que a gente consegue ver e perceber ali com um ano, dois anos de idade. E o que mais me preocupa com relação a essa vulnerabilidade a abusos é porque a gente tem vários tipos de autismo e dentro de cada tipo de autismo a gente tem um funcionamento cognitivo, alguns têm deficiência intelectual associada, outros não, alguns são verbais e outros não. Então nós temos basicamente três níveis de suporte, três níveis de comprometimento que exigem suporte terapêutico. O primeiro nível, então isso nos traz duas questões importantes para pensar sobre abusos, né? O primeiro nível do autismo são autistas verbais, que têm a comunicação, mas que essa comunicação tem algumas questões, por exemplo, tem dificuldade de entender duplo sentido, tem dificuldade de entender malícia, maldade, tem dificuldade de entender entre linhas de situações. Então, eles são muito mais inocentes do que os outros, porque eles não têm a dificuldade social, ela é permanente. Por mais que se faça terapias e se aprenda e se treine habilidades sociais, ele vai ser sempre um pouco mais, vai levar as coisas ao pé da letra, vai ser sempre um pouco mais inocente, tem um pouco mais de dificuldade do que outras crianças. E os níveis de suporte, dois e três, que já têm mais dificuldade, precisam de mais apoio, mais mediação para fazer as coisas, tem mais dificuldade de compreender e interpretar. Nível três de suporte, que são os níveis com comprometimento mais importante, tem deficiência intelectual associada, geralmente. Tem muita dificuldade, precisa de apoio substancial para realizar as atividades do dia a dia. Então, é claro que a gente queria ficar 24 horas grudado nos nossos filhos, depois que a gente é mãe, é um negócio assim, ó. É muito difícil deixar os nossos filhos, né? Só que isso é impossível. A gente precisa deixar na escola, a gente precisa deixar nas terapias, a gente precisa deixar com cuidadores, a gente precisa deixar com familiares. Por eles, acho que é a nossa área, né? Uma das coisas que mais alimenta o abuso sexual e a sua perpetuação é justamente a invalidação da palavra da criança. Então, criança não tem voz na sociedade. Quem tem voz na sociedade? Só o adulto, porque criança não sabe o que tá falando, adolescente é cabeça virada e idoso tá gagar. Então, essa cultura adultista nossa, essa cultura que só a palavra do adulto e tal tem valor, alimenta o abuso. Então, se uma criança é neurotípica, sem nenhuma dificuldade, a palavra dela já é invalidada numa situação de abuso, uma criança autista coloca a décima potência. É. Entende? Imagina uma criança não verbal, que não tem essa voz, que não consegue explicar, dar detalhes, contar relato de eventos passados. Uma das coisas que eu mais trabalho, assim, nos cursos online e ensino as pessoas a fazer é como você vai ensinar a sua criança a contar coisas que aconteceram. Isso, pra mim, é uma preocupação muito grande, constante, porque fazer relato de eventos passados pode salvar uma situação assim, né? Exato. Imagina não saber contar e ficar cada vez mais desregulado. Pode aumentar essas estereotipias, pode aumentar crises de desregulação. E aí, o que as pessoas pensam? Pensam em problemas comportamentais. Ah, ela tá muito, tá precisando muito de limites, ela tá agitada, tá agitada, não tem, preciso fazer manejo de comportamentos inadequados. Pensa nos comportamentos inadequados e, às vezes, tem uma coisa grave acontecendo. Esquece a causa, né? Por exemplo, por exemplo, eu ensino pra criança, olha, que são suas partes íntimas. Então, tem partes especiais. Eu tô falando pra uma criança neurotípica, tá? Então, aqui são suas partes especiais. Então, tem partes no seu corpo, a pessoa pode tocar aqui e tal, tal. Mas nessa parte, são partes tão importantes e especiais que nem todo mundo pode tocar e nem todo mundo pode ver. Quem pode ver é papai, mamãe. E pode te ajudar quando é uma criança que não faz sua própria sepsia, né? Sua própria higiene. Então, pra trocar falda, passar remédio, não sei o quê. Tá, mas como eu explico isso pra uma criança autista? Eu não sei. Exatamente. Por exemplo, se você for explicar desse jeito que você falou, mesmo que essa criança tenha um bom nível de desenvolvimento, dessa forma, ela vai ter dificuldades. Porque a gente usou muitas palavras pra explicar uma coisa pra ela. E a criança autista, ela tem dificuldade na comunicação e também na atenção dividida. A atenção dividida é quando tem muitos estímulos ao mesmo tempo. Então, ela precisa ouvir, ela precisa entender, ela precisa sentir. Como é que a gente faz pra explicar pra crianças autistas? A gente usa figuras, imagens, material concreto. Então, na última semana, desde que aconteceu a história da Lailama, né? Eu fiquei sem dormir, acho que duas ou três noites, pensando, meu Deus, como é que a gente vai fazer? E nós produzimos uma cartilha. Uma cartilha especial pra crianças autistas. Tá lá no meu site, na parte de downloads. Totalmente gratuito. Todo mundo pode, deve entrar, baixa, manda pras pessoas. Então, tem um super time, né? A gente não faz nada sozinho, né? A gente tem um super time aqui, são as pessoas que me ajudaram a produzir. Então, a Marina Semensato e a Gabi Zavarizzi, que ajudaram na redação. E a Aninha, Ana Paula, que ajudou nos desenhos. Então, é um material que tem itens, que daí eu vou explicar pra vocês. Tem itens escritos de como a gente vai explicar em poucas palavras pra criança autista e mostrar. Então, começa exatamente por onde você disse. Que primeira coisa, a gente explicar as partes do corpo. Explicar que elas ficam, então, flechinhas e nomeação. Ensinar as crianças a nomearem, a identificarem. Porque uma coisa é elas nomearem, outra coisa é quando a gente fala, elas identificarem. Explicar que essas partes precisam ficar cobertas e protegidas. E aprender sobre o corpinho delas. Com poucas palavras. Quanto menos palavras e mais imagens a gente usar, melhor. Porque o cérebro da criança autista, ele é muito visual. Ele pensa em figuras. Então, eles conseguem interpretar muito melhor quando a gente mostra de forma de imagens. Depois, a gente explica que a gente pode mexer pra limpar. E também que o médico pode examinar. Mas sempre com a mamãe ou com o papai. Com o adulto junto, vendo o que esse médico, o que a enfermeira tá fazendo. Que são as situações que mexem nas nossas partes íntimas, né? Mas eu explicar, assim, como você tá explicando, a criança autista vai entender, olha, essas partes você vai mexer com o médico, papai e mamãe juntos. Aí eu tô pensando na quantidade de palavras que tu já falou. Sim. Quanto maior o nível de suporte que essa criança precisa, ou seja, quanto mais comprometimento ela tem, menos palavras eu posso usar. Então, vou te dar o exemplo do que a gente pode falar pra uma criança de nível de suporte 1. Que é uma criança verbal, que tem uma compreensão, mas que tem algumas dificuldades nessa interpretação. Então, pra garantir a interpretação dela, a gente vai falar Filho ou João, aqui é menino, menina. Menino, boca, mama, pênis, bumbum. E a gente explica em uma palavra, boca, pênis, bumbum. Precisa guardar na cueca. Guardar, porque é muito especial. Pra uma criança com comprometimento 2 ou 3, nós vamos só falar uma palavra de cada vez. Então, boca, 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 pênis, pipi, né? Cada família chama de um nome, né? Você tem alguma coisa contra ou uma indicação de que termo usar? Ou cada família pode usar o seu? Como é que serve? Não, cada família pode usar o seu, porém eu sempre oriento a falar os nomes certinhos, como todas as outras partes do corpo que a gente fala, né? Olho, boca, nariz. É, eu também. Mas se quiser colocar um apelido, mas que ensine o nome certo. Agora, no caso de criança autista, ensinar um apelido e o nome certo, eu acho que vai complicar mais, né? É, exatamente. Exatamente. Caralho, então usa o nome certo. Exatamente. Porque eles são super literais. E eles entendem, né, de um jeito. Então, fala um nome só. Fala o nome que você tá acostumado a usar em casa, né? Se você chama de pipi, chama de pipi. Então, você vai explicar em uma palavra. Numa situação dessa, a gente explica mamãe, papai, vovó, limpa. Pra uma criança que tem um desenvolvimento melhor, a gente já pode dizer, mamãe pode mexer pra limpar, pode falar frases curtas. Então, quanto maior o comprometimento, menos palavras. E a gente pode dizer, e o médico, cuidar. Mas a mamãe, junto. Mamãe aqui. E mostrando, esse material tá completo, especialmente pra crianças, disponível lá no nosso site. Tá na área de downloads. Então, tem a cartilha completa. Tô mostrando um resumo aqui pra vocês. Mas é porque a gente precisa de histórias sociais, a gente precisa de imagens. O autista funciona com concreto. Com material concreto. Isso facilita muito a interpretação. Então, como que a gente vai usar? A gente tem pra... Todos os cuidadores vão conseguir entender, porque a gente pôs a explicação aqui. Então, a gente explica... A gente explica que ninguém pode pegar. Tem imagens pra todas essas... Todas essas questões, né? E aí a gente coloca um X vermelho em coisas que não pode fazer. Então, adulto beijar, se alguém quiser te beijar, é o seu corpo. Não. Claro que não é em uma vez que a gente vai garantir isso. Isso é uma coisa que a gente vai explicando um pouquinho por dia. Pega uma página, pega outra página. Tem várias páginas. Então, a gente vai mostrando, vai contando historinha, vai toda noite na hora da historinha também vai explicando um pouco isso. Mas isso é fundamental até pra criança não autista. Eu também acho que esse material é também pra crianças típicas. Eu vou usar o meu filho, com certeza. Educação sexual, gente, é como qualquer processo de educação. Ninguém educa ninguém, nada, com conversas esporádicas. Isso mesmo. Educação sexual é um processo cotidiano. Isso é muito importante. Toda vez que for trocar, toda vez que for dar banho, não precisa falar toda, toda, toda vez. Mas uma vez você fala no banho, outra vez você conta uma história, outra vez você traz uma situação de toque inadequado. Então, a gente vai fazendo por várias. São várias ferramentas que a gente apresenta pra... Aqui no Instagram, nos cursos e tudo mais, a gente apresenta tudo isso. Por quê? Porque as pessoas pensam, Maíra, e até também as mães, né, e os pais e profissionais que lidam com crianças autistas não podem ter pressa pra criança aprender. Por que que eu sempre falo? Pra escola ensinar, a letra A pra criança é um processo. São várias atividades. Música letra A, cobrir a letra A com milho, com arroz, com todos os grãos que tem na sua casa. É pintar a desenho com a letra A e a criança não tem nenhuma dificuldade de aprendizagem. Ela não tem nenhum bloqueio, nada, o cérebro tá lá perfeitinho. E tem que ser repetidamente pela aprendizagem. Agora, se a gente quer que a criança aprenda algo tão complexo como prevenção, abusa em uma conversa. É um processo de educação que como que... A literatura diz o seguinte, tá? Educação sexual começa no ventre e termina com a morte. Então, gostei. Todos nós temos que estar em constante educação sexual, porque tem um monte de adulto que não sabe vivenciar a sua sexualidade de maneira saudável. Então, os adultos também precisam de educação sexual. Não é? Muito verdadeiro. Muito verdadeiro, né? E justamente por isso, porque os adultos têm dificuldade, daí eles têm um bloqueio, uma dificuldade de explicar pra criança, né? Exato. Exato. E aí, o que acontece? É uma complicação. Se eu tenho dificuldade com minhas partes íntimas, eu vou ter muita dificuldade de falar sobre partes íntimas com os meus filhos. Se eu, por exemplo, fui abusado na infância, muitas mães têm muito mais dificuldade de falar. Dois extremos que muitas famílias e profissionais pensam sobre a sexualidade de crianças neurotípicas e de adolescentes também. É o quê? Que a criança não tem sexualidade, então não sente nada, não tem nada a ver, não tá no mundo dela, né? E outra é que é muito aflorada. É muito aflorada, é muito não sei o quê. E a gente sabe que isso não é verdade. A criança autista ou o adolescente autista, a criança com síndrome de Down, enfim, não é que quando elas apresentam de maneira mais, expõem mais a questão da sexualidade, não é que é mais aflorada, é porque tem menos freio moral. Entende? E menos as normas sociais. Elas entendem menos as normas sociais. Então tem criança com adolescente, tem adolescente com Down, que ficava se masturbando em público, mas não era porque tava... Não, é porque deu vontade aqui. Aqui mesmo eu vou fazer. Isso mesmo. É uma questão de freio social. Isso. Essa capa de interpretação. Exato. Então, às vezes... Por causa desses casos, muitos pensam ou não tem sexualidade nenhuma e quando demonstra sexualidade, nossa, é muito aflorada. Mas isso é típico de pessoas assim. Não, não é, gente. Vamos falar um pouco sobre isso. Qual o teu entendimento sobre isso? Exatamente. Concordo plenamente contigo. Tem uma questão de dificuldade de controle inibitório, né? Que é logo frontal. Então tem uma explicação neurocientífica pra isso. Tem uma dificuldade maior desse controle inibitório de conseguir conter os impulsos. Sabe a hora que você vê... A gente tem um pouco isso. Sabe a hora que você vê se você já falou de um fora? A gente chama isso de dar um fora. Quando a gente faz coisas que... A hora que você vê, saiu. É a mesma coisa numa criança com dificuldades ou atrasos no desenvolvimento, né? A hora que ela vê, ela já tá fazendo e aí ela não se... Não tem... Tem menos esse controle inibitório. Além disso, tem a dificuldade social de entender o que o outro tá pensando, o que o outro espera dele. E crianças autistas têm mais um agravante, Leilene, que é uma alteração sensorial. Então, 99% das vezes elas têm alterações sensoriais, o que leva a poder ter maior sensibilidade ou maior necessidade de usar esse tipo de comportamento pra autorregulação. Então, da mesma forma que crianças pequenas usam, por exemplo, balançar os braços, que são ali, né? Algumas estereotipias pra se regular. Pode ser que na adolescência faça uso de mais comportamentos masturbatórios pra fazer compensações sensoriais. Isso é uma coisa que, é claro, não é pra todos, precisa investigar cada caso, mas é mais uma questão que envolve aí essa exposição, esse comportamento masturbatório, que a gente também precisa cuidar, orientar. E tem mais um ponto também que eu acho que envolve as crianças com desenvolvimento atípico, que é uma coisa meio assim da sociedade. Ai, faz isso porque, né? Porque tem problema, porque é autista, porque tem Down. Então, as pessoas, elas se preocupam menos em corrigir, elas se preocupam mais em criticar, assim, do que em ensinar. Só que as crianças típicas também fazem isso, os adolescentes também fazem isso, a gente tem que ir direcionando, como você bem disse, todos os dias em várias oportunidades diferentes. Então, a gente precisa trazer isso pra rotina e pro dia a dia também de crianças autistas. Porque não é porque tem autismo que não precisa dessa orientação que vai ser diferente. Porque o autista é uma criança ou uma pessoa como outra qualquer. E ela tem necessidades, desejos, vontades, tudo. Só que ela tem comportamentos, alguns comportamentos sociais, de comunicação, sensoriais e estereotipados, além do que as crianças típicas têm. Então, elas são crianças, como outras qualquer, que têm também o autismo. Entende? Elas não são diferentes, separadas, excluídas. Então, é isso que a gente precisa entender. Que a gente precisa criar como a gente cria todas as crianças e dar caminho, acessibilidade. Qual que é a grande questão do autismo? A questão do autismo é a acessibilidade, é a comunicação com eles que é e pode ser prejudicada. Então, por exemplo, quando a gente vê um cadeirante que tem uma deficiência motora, a gente entende que precisa de rampa para ele chegar até lá. Quando a gente vê um deficiente visual, a gente entende que precisa de materiais táteis para ele entender e chegar até lá. O autista também precisa de acessibilidade. Só que como ele não tem nada físico que chame atenção, que dê para ver, a gente não sabe como agir. Então, como agir? Dando acessibilidade à comunicação. É aí que é o ponto do autista. A gente tem que dar acesso para ele entender certas regras sociais, certas noções do que pode e o que não pode, colocar X onde ele não pode fazer, por exemplo, ninguém pode... Ai, Maíra, deixa eu dar uma sugestão, então, que eu tenho as minhas placas, eu vou até pedir licença a você, para também fazer as plaquinhas. Olha as plaquinhas, imagina, os pais fazerem as plaquinhas para as pessoas. Lá no meu site, na área de download, tem vários materiais que o pessoal pode passar e é legal fazer isso, plastificar, né? Ele cola numa cartolina, num material mais grosso e faz as imagens. E aí vai trabalhando isso em todos os ambientes. Até, por exemplo, vai num parque com a criança, a criança dá um abraço em um estranho e criança é baixinha, encosta na parte íntima, a gente vem e lembra ele com a plaquinha. Olha só, ó, encostar aqui nessas partes do corpo de uma pessoa não pode. Então, a gente usa material visual para explicar. Isso dá acessibilidade à informação. Perfeito. Interpretação para o que a gente está querendo mostrar. Então, esse é o ponto do autista. É isso que a gente precisa cuidar, para que ele tenha essa oportunidade de chegar até lá, igual a gente faz com outras crianças que têm outras deficiências. Você quer, pode dar um resumo, assim, porque eu acho muito importante tudo o que você fala. Eu achei muito bom uma coisa que você falou já faz meses que eu assisti, que é sobre adultos não ficarem pedindo para a criança guardar segredo. Por exemplo, eu vou te dar, não estou falando da parte sexual agora, estou falando assim, vamos tomar um picolé, mas não conta para a mamãe. É nosso segredo. Você ensina a criança a normalizar, a achar normal guardar segredo da mãe. Não pode. Não é engraçadinho. Até entre os pais. Às vezes o pai fala assim, que isso é mais que o pai. Olha, vamos fazer isso, mãe, não deixa você comer isso. Não é saudável, gente. Porque a mãe fica como aquela proibidora e o pai como legalzão que tal, não sei o que. Então os pais conversam entre si. Amor, você quer dar algo? Eu quero dar algo para a criança, você não concorda e tal, não sei o que. O que é que você acha? Então tá bom, a gente concorda, a gente vai lá e fala criança. Então são ações pequenas no dia a dia que vai nutrindo uma quebra de confiança com os pais e uma abertura grande com os abusadores. Porque, gente, como a gente sempre fala, os abusadores, eles são pessoas do círculo afetivo da criança. São pessoas que a criança normalmente já confia ou que seus pais confiam. Porque deixou sozinha com elas. Então é claro, você não deixa sozinho com o estranho, você deixa sozinho com quem você confia. Exato. Então, e até independente de deixar sozinho, não como foi o caso que você trouxe da Lailama, né? É uma figura que provavelmente os pais daquele menino têm uma consideração muito importante, uma admiração. Muitas pessoas têm uma admiração por ele, né? E, assim, de fato, aquilo jamais poderia ter acontecido. Aquilo se configura abuso sexual. Não foi uma... Não foi, ah, ele se enganou. Não, foi, ele abusou. Foi abuso. Em qualquer lugar da nossa lei, realmente, foi abuso sexual. Se tinha intenção, não tinha, aí não tem como a lei dizer, a gente saber se tinha intenção, não tinha. Mas pedir pra uma criança chupar a língua e forçar o beijo na boca da criança como foi, é abuso, ponto final, acabou, errou. Errou, tem que responder sobre aquilo, né? Então, enfim. E aí, como o caso da Lailama, é uma figura. A criança e até o adulto têm dificuldade de dizer não pra figuras importantes e de apreço social. Até adultos, entendeu? Então, se a criança admira a pessoa que normalmente os abusadores têm acesso ao corpo da criança, tá no ciclo afetivo da criança, se é um adulto que as pessoas, que os pais da criança, a criança não precisa admirar, não precisa estar no ciclo afetivo da criança, mas se a criança ouve os pais admirando muito, até nós adultos ficamos reticentes. Tem muita gente que tá com dúvida se aquele foi abuso ou não. Por quê? Porque é uma figura. Porque é da Lailama. Até na live que eu fiz, sabe, Maíra? Eu coloquei bem assim. Tira da Lailama e põe um jogador de futebol. Fica mais claro que é abuso. Tira da Lailama e coloca uma figura política. Mas como é uma figura religiosa, mundialmente, como é que diz? Admirada. Admirada. Então, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Quanto maior a admiração, quanto maior a relação afetuosa, porque aí a religião envolve muito afeto, mais as pessoas confundem, se abusa e ficam na dúvida, se abusa. Entende? Então, assim, isso pra criança neurotípica e pra família da criança neurotípica também fica difícil. Entende? Então, a gente tem que deixar isso muito claro e que não pode haver, não pode haver esse tipo de segredinhos, esse tipo de, olha, brincar com a parte íntima da criança. Então, muita gente brinca com as partes íntimas mais ainda de crianças neurotípicas. É mais comum ainda. Entendeu? Então, não tem que ter realmente esse negócio de brincar com a parte de criança. Exato. É, concordo. Aí, às vezes, a criança neurotípica tem que, não verbaliza, não verbaliza bem o que tá gostando ou não e o adulto continua ali. Ela não tem uma forma de, eu falo porque já tiveram muitos casos assim que vieram pra mim, de verbalizar que não tá gostando. Às vezes, a criança neurotípica tá verbalizando para, para. Não, não. Continua. E a neurotípica não verbaliza. Isso é muito comum nas famílias, né? A criança consegue falar poucas coisas. Uma das poucas que ela consegue falar é não, não, não. E alguém tá lá mexendo, fazendo cócega, pegando, levantando, carregando, querendo pôr no colo. E a criança dizendo não, não, não. E a criança, ela é desmerecido que ela fala, assim. Se continua dando risada. Mas é brincadeira. Mas o titio tá só brincando. Ou, você quer isso daqui? Então, dá um beijinho no titio, dá um beijinho no vovô, dá um beijinho... Chantagem. Isso é chantagem. Porque ainda mais com crianças autistas, eles levam tudo ao pé da letra, tudo no sentido literal. Então, o que que a gente entende, assim? Que se dentro de casa eles acostumarem, eles entenderem que tá tudo bem guardar segredo, que tá tudo bem dizer não e continuar fazendo, que tá tudo bem, que é normal que se faz isso, que tá tudo bem eu ter que dar beijinho nos outros pra ganhar tal coisa. Ah, você quer dar uma volta? Você quer que o vovô te leve no parquinho? Então, me dá um beijo. Isso é muito comum a gente ver em todas as famílias. Todas as famílias. Se isso entra no cérebro de criança autista, principalmente, que é concreto, que se familiariza com isso, ele vai aceitar facilmente de qualquer outra pessoa. E pessoas tanto da intimidade, quanto também às vezes a gente não tem, sei lá, vai deixar numa aula de alguma coisa, um professor, uma figura, vai normalizar, né? Então, ele vai entender como permitido. Se minha mãe faz, se meu pai faz, se meu avô faz, se meu tio faz. Então, isso é muito importante. Colocar esse, ter essa conversa com a família, porque os adultos desmerecem muito isso. Ah, vai, tudo agora. Ai, gente, é só uma brincadeira, vai ser neurótica, né? É uma coisa que eu sempre trago também, sabe, Maria? Para as famílias neurotípicas e principalmente neurotípicas, é entender que o corpo da criança, entender que o corpo da criança não é público. Você aceitaria alguém limpar o seu bumbum na frente de todo mundo? E por que a gente limpa o bumbum das crianças? É. Então, tem criança neurotípica de 10 anos, 9 anos, que os pais trocam em qualquer lugar. É. Na frente de qualquer familiar. É. E eu não quero entrar no bumbum na frente dos outros, no verbo do meu filho também. É intimidade. Eu vou ensinar conceito de intimidade no ato. Vamos, ah, aqui, não, vamos ali, é sua intimidade. Para o autista, é sua intimidade especial. Guardar, guardar. Isso. Vai para o lugar a guardar. Pegou o negócio de poucas palavras, né? É isso aí. Pegou, pegou, pegou. Muito bom. Exatamente. Se a gente limpa e expõe, como é que depois daqui 2, 3 anos você vai explicar para ele que não pode pôr o pipi para fora para mexer? Mas até esses dias você limpava o bumbum dele e normalizava isso, né? não, aqui não. Banheiro. Pipi, bumbum, no banheiro. E você mexe, mexe, você e a mamãe para limpar. Não é não. Porque essa história da criança falar não e as pessoas continuarem fazendo normatiza também para que a própria criança que tem menos filtro social também passe por cima do não dos outros. Então, pode esquecer também que essa é uma pessoa que também precisa respeitar regras em situações sociais, né? Então, não é não. Então, se você começa a brincar com uma criança e ela fala não, não. Não, filho, você falou não, a mamãe para na hora. Não é não. É o seu corpo. No seu corpo. No seu corpo, você decide. E quando a criança joga alguma coisa no nosso, bate, não só quando ela encosta em partes íntimas nossas, a gente também usa esse exemplo de não, é o meu corpo. No meu corpo, eu decido. E a gente passando essa mensagem todos os dias, em vários momentos, em vários locais diferentes. Eu achei muito importante isso que você falou, que a educação sexual ela é feita da hora que a criança nasce até a hora. Sabe que foi muito interessante que uma vez, meu filhinho, acho que ele não tinha um ano e dez, mais ou menos, ele começou a ir para a escola. E aí, na escola, eles têm um cuidado muito legal, que é sempre a mesma professora que troca a fralda ou limpa quando precisa ir no banheiro, agora que ele está tirando a fralda, né? E aí, um dia, eu fui limpar ele aqui em casa e ele disse com licença, com licença. E aí, eu perguntei para a professora, eu falei, a que vocês falaram? Porque eu nunca falei isso para ele na hora de limpar o cocô dele, né? E aí, eu perguntei para a professora, ela disse, claro, claro que todas as vezes que eu vou limpar ele, eu peço com licença para mexer na parte índio. falei, nossa, olha essa prof, né? Que bonita! Porque eu nunca tinha pensado nisso, sou especialista em desenvolvimento infantil, né? Mas também, Maíra, tem a educação sexual, que aí é super importante, família neurotípica, família atípica, enfim, super importante, sabe o quê? A educação sexual da família que vai receber essa criança. Então, se nós temos em nosso país, por exemplo, uma mania, né? Infeliz de brincar com as partes íntimas das crianças, a gente já vai falando para as pessoas. Sim. Se nós temos uma cultura de trocar criança na frente de todo mundo, a gente já vai pedir licença para as pessoas. Licença, eu vou trocar. Olha ele, não, daqui a pouco eu falo com você, eu estou trocando meu filho aqui, entendeu? E a gente já vai, ó, trabalhando essas questões com a família. Por quê? Porque já vai cortando de vovô, de vovó, de titia, de dinda, de vizinha, porque todo mundo acha que pode fazer o que quer com o corpo infantil, como se fosse um corpo público. Ninguém chega em você fazendo, ninguém chega em você mexendo o seu cabelo toda hora, mas em criança a gente mexe o cabelo, a gente aperta, a gente aperta, como se pudesse, assim, sabe? Eu sei que é uma fofurice incrível, a gente não se dá conta e a neurociência aponta porque a gente dá vontade, a gente tem vontade de morder o bebê literalmente. Isso é normal do ser humano, a neurociência aponta que isso é normal, porém, a gente não pode achar que podemos fazer o que queremos com o corpo infantil. E são vários detalhes, várias questões, precisamos de material concreto para ensinar as crianças autistas autistas. como afinal, em cidade de quatro anos que estão perguntando, com material gráfico, com material concreto, com material visual, preventivo e corretivo de abuso. dos instantes. Tchau. 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 Tchau.